e vivemos em um momento de transição nutricional alimentar-se bem vai além de apenas saciar a fome e a claudiane de 33 anos sabe muito bem disso hoje quem vê ela assim tão disposta e com a silhueta fina não imagina que ela já pesou 14 quilos a mais a um ano ela decidiu mudar de vida e correr atrás do prejuízo em 2017 eu fiquei doente tive um problema na minha tireoide com ele um câncer e aí então depois que fiz todos os tratamentos fiz a cirurgia fiz o iodo e aí então começou eu comecei em 2018 com a reeducação alimentar e junto à atividade física eu adoeci então aí eu percebi que eu estava acima do peso e essa vontade de mudar veio com a ajuda do meu endocrinologista cláudico cuida da casa do teu corpo e tua casa então foi então que instalou deu aquela luzinha e então eu decidi mudar de correr atrás pedi gordura corporal e também consegui massa muscular mas isso tudo com uma boa alimentação né eu não deixei de comer só tô só fiz troquei alimentos alimentos de qualidade né no início a gente sente falta de pizza de batata frita mas a gente acaba se adaptando e e quando tu se sente bem a gente sente bem o corpo fica bom o intestino fica bom a pele fica boa melhora e aí tu cria um gásinho a mais pra pra querer continuar é se sentir melhor e foram 14 quilos a menos em sete meses agora é só manter o resultado mas mesmo assim ela não descuida e são seis dias por semana praticando atividade física atividade física é muito importante para o teu corpo né fruto a saúde do corpo mas a alimentação é 80% eficaz nessa situação a perda de gordura no início muito sacrifício e renúncias foram feitas hoje aliando hábitos saudáveis com atividade física ela colhe os frutos de uma nova vida e seu instrutor de academia não pega leve pois é a força de vontade que faz a diferença tem que ter disposição né que primeiro de tudo é botar na cabeça que é saúde isso aqui é saúde né não é pra ninguém não é pra mim não é pra você é pra pessoa né vida fitness que no caso é alimentação aliado ao exercício físico é começa em casa já né você eles vêm aqui ah eu quero emagrecer mas a gente não vai fazer isso sozinho entendeu começa primeiro pela alimentação aí depois a gente joga para atividade física pois esse exercício físico esses dois aliados fazendo tudo corretamente é só sucesso não tem erro eu posso dizer que é uma outra vida né autoestima melhor o teu ego está em alta tu se sente melhor então eu me privei de algumas coisas mas o resultado foi bom não me arrependo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri